O mundo dá muitas voltas Vou ficar aqui parado Para ver que você traga O teu coração despedaçado Pra que eu cole, pra que eu cole O teu coração despedaçado Pra que eu cole, pra que eu cole O teu coração despedaçado Você tentou na minha vida Não amava, minha querida Agora quer Valdir Você tentou na minha vida Não me queria, minha querida Agora quer Valdir 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 Para o teu coração Quero Valdir Valdir Para o teu coração O mundo dá muitas voltas Vai ficar assim Sem resposta Para ver que você Que traga seu coração Despedaçado Que o lei colhe Vai colar seu coração Despedaçado Porque o lei colhe Cola, 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 cola Seu coração despedaçado Cola, 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 cola Seu coração Despedaçado Que o teu coração despedaçado Brilho, brilho, brilho E cola, 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 cola Seu coração despedaçado Que o teu coração despedaçado E por aí Valdir Valdir